A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sou mais rápida sozinha. Se é assim que tem que ser, só o encontre. Por favor. Deve ser o acampamento do Brun. Melhor eu me livrar desses vigias. Algumas gotas de sangue deixaram um rastro pra fora daqui. De quem é essa faca? Será que alguém atacou o Brun com isso? Mais sangue. Num rastro que leva a outro lugar. Ali, um bauche. Será que alguém trouxe o sangue pra cá? O rastro de sangue acaba aqui. Mas quem o deixou também deve ter deixado pegadas. Mas quem é isso? A CIDADE NO BRASIL Não vou fazer esse pequenino. 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 Ele sabe muito bem como usar uma lança. Não vou fazer esse pequenino. 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 Não vão escutar! Não até que prometa! Eu vou... Vou me matar! Eu me mato antes de machucá-la! Você não é um espírito. O que você quer? Quero que você se afaste da beirada, Brum. Não! Me deixe em paz! Não está vendo que eu preciso pensar? Como... Como eu posso pensar quando todos estão gritando comigo? Eu não estou gritando. Sei que você é um bom ouvinte. Então venha me ouvir como você faz com os outros. Eles... Dizem pra não escutar. Mas... O Lara sempre disse... Pra nunca ignorar aqueles... Que vejo! Tudo bem. Vou escutar você. Melhor assim. Agora me diz... O que te aborrece? As almas dos esquecidos. Amaldiçoadas pela mãe de todos. As vozes delas não me deixam em paz. Querem que eu faça coisas. Machuque pessoas. Se eu voltar para os Nora, elas podem me fazer machucar Olara. E eu... Eu me mato antes de deixar isso acontecer. Você tem que ouvir os espíritos, Brum. Eles estão falando comigo agora. Sempre comigo. Eles cuidam de mim. Me fazem companhia. Me ajudam. Exceto quando gritam. Como quando um caçador me derrubou. Esmague o crânio dele com a pedra, disseram. Foi o que eu fiz. Brum. Você está vivo. Mãe de todos, seja louvada. Desculpa por te seguir, mas eu tinha que saber se ele estava bem. Ah, não. Não, 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 não. Não, minha irmã. Não posso te proteger. Não preciso me proteger de você, Brum. Ele teme que os espíritos que ele ouve o façam atacar você. A menos que sua voz o silencie. Sim. Assim como era antes, ele só feria alguém uma vez, quando foi provocado. Eu... Eu não quero te machucar. Mas os esquecidos, eles... Eles sussurram, eles... Eles enchem minha cabeça com gritos. Brum não está pronto para voltar para Osnora. Mas não acho que ele vai te ferir. Há um lugar onde eu posso ficar. Uma caverna na montanha da Mãe de Todos. Acho que você pode me visitar lá enquanto eu tiver forças. Você terá, Brum. Vou te ajudar. Obrigada, Eloy. Vou cuidar dele agora. Que você siga na memória eterna da Mãe de Todos. E que os esquecidos te deixem em paz.